A fada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim E cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa chegada Saio da minha cama e pronto logo na sua casa Oh, cê tá ligado Que eu sento, 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 sento seu safado Você me olhando com essa cara de chapada É minha presa que te deixa todo lontado Oh, 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 oh A fada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim E cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa chegada Saio da minha cama e pronto logo na sua casa Cê tá ligado que eu sento, 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 sento seu safado Você me olhando com essa cara de sapado É minha presa que te deixa todo lontado Oh, 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 oh Tava lembrando de você em cima de mim Chama no piseiro, menino!